A enfermagem, gente, a medicina como um todo, como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, pode atuar. Pressão alta, analgesia, quantos procedimentos dessa área podem gerar dor? Imagina o paciente chegando na emergência com dor, tendo que ficar ali esperando o profissional. Imagine você, o paciente chegou com pressão alta, você poder baixar essa pressão em questão de minutos, para que ele faça a consulta com o profissional, por exemplo, ou com o médico, e ele passe a ver esse paciente com calma. Não vai ter que administrar nenhum medicamento no desespero ou na pressa, porque a pressão normalizou. Olha isso, às vezes é só um pico de pressão por uma ansiedade, um medo, algo que aconteceu. Você poder regularizar isso, reduzir as reações adversas a medicamentos, reduzir o consumo de medicamentos, para que não haja interação medicamentosa. O que é interação medicamentosa? E aí temos farmacêuticos aqui também. As interações medicamentosas é quando um medicamento acaba interferindo na ação de outro, ou potencializando, ou reduzindo, causando, por exemplo, ou intoxicação ou falha, né, no processo terapêutico desse paciente. Então, eu consigo diminuir o número de medicamentos, eu consigo diminuir o número de intoxicação, o estresse, a depressão, a ansiedade sob controle, a dor e a inflamação. Uma analgesia profunda, a pequenos procedimentos, onde esse paciente, por exemplo, teria que ser submetido à dor, sem precisar sofrer tanto. Distúrbios do sono, onde eu vou potencializar a resposta desse paciente ao tratamento que ele já está fazendo. Ou problemas respiratórios, alérgicos, neurológicos, que eles não estão tendo resultados. Fazer uma imunomodulação, trabalhar a constipação do paciente, doenças, por exemplo, metabólicas, né, como, por exemplo, hipotireoidismo, diabetes, eu poder aliviar o incômodo. E o melhor, gente, é trabalhar esse paciente a ponto dele não ter que tomar uma dose mais alta de medicamento, porque a dose menor não está fazendo efeito. Olha que fantástico, né? Preparar o paciente para o pré e pós-operatório. Ótima, ótima lembrança. Gente, isso dá um resultado fantástico, até mesmo para pequenos exemplos, tá? Por exemplo, eu vou fazer um tratamento estético. E eu vou, vai ter ali, por exemplo, um peeling mais agressivo. O fato de eu fazer a auriculoterapia no meu paciente, ele vai sofrer menos naquela sessão, até na depilação, gente. Até, tá? Só para vocês vislumbrarem aí outras ideias, né, de como a auriculoterapia pode atuar, tá? Para os enfermeiros mais, que trabalham ou que atendem, por exemplo, home care também. Até mesmo uma analgesia num parto domiciliar, o parto humanizado, né? Orientações a essa gestante, orientações na lactação. É possível utilizar a técnica da auriculoterapia para oferecer qualidade de vida aos pacientes. E evitando, muitas vezes, que ele usa um medicamento para dor. Sabe aquele paciente que você chega assim, ai, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Ai, tô com uma dor no dedo, vou tomar um remédio. Uma dor no braço, na mão. Você começa a mudar isso, porque é a única opção que ele tem. As questões de vício que foram colocadas, perfeito. Alergia, nós falamos, mas vício, gente. Olha isso, tá? Você tirar pacientes de clínicas de reabilitação com auriculoterapia. Isso já tem trabalho escrito, tá? Tem até um protocolo que já é validado internacionalmente, chamado NADA. NADA, para pacientes que estão passando por dificuldades aí para se livrar de um vício. Vício do cigarro, do álcool, das drogas, tá? Então, nós podemos ir além. Oferecer, sim, vida, qualidade, né? E ir além.